Música A mulher sabe o que ela quer de verdade, quer respeito, quer direito e igualdade Quer dignidade, dá na rua vontade A mulher não é menos que o homem porque não tem pau No espaço público, esse da cidade, homens e mulheres situam-se nas duas extremidades A pauta de hoje é o espetáculo carne da companhia Kiwi de teatro A peça circulou por dezenas de cidades brasileiras e foi até para Bogotá Por isso, convidamos a atriz Fernanda de Azevedo para nos contar um pouco mais sobre esse espetáculo Opõe-se como a noite e o dia Investido de uma função oficial, o homem público desempenha um papel importante Hoje o Canal 7 Reportagens está recebendo a atriz Fernanda Azevedo E ela está em cartaz com a peça Carne, da companhia de teatro Kiwi Seja bem-vinda, Fernanda, tudo bem? Obrigada, tudo certo Para a gente começar a falar um pouquinho da peça, a gente poderia falar sobre desigualdade entre o sexo É isso mesmo? Sim, esse é o tema principal do trabalho A gente discute justamente as diferenças entre homens e mulheres na sociedade, especialmente na sociedade brasileira, mas no mundo atual também E assim, Fernanda, qual foi a inspiração que vocês buscaram para a peça? A nossa companhia já existe há quase 20 anos e a gente procura tratar temas que a gente acha que são importantes de serem discutidos socialmente Num determinado momento do nosso trabalho, a gente achou que discutir a questão da mercantilização do corpo da mulher era uma coisa importante E a partir daí veio toda a discussão de todas as questões que estão ligadas ao feminismo E a gente achou que era importante então fazer um trabalho que falasse sobre isso Uma sociedade saudável não pode viver com tamanha desigualdade As mulheres representam em torno, mais da metade na verdade, da população brasileira E elas vivem em condições muito piores do que os homens Então a gente achou que o teatro era o espaço para se debater esse assunto Se fala muito hoje na desigualdade das mulheres no campo profissional Mas se a gente for ver, a gente começa a ter problemas em todos os outros segmentos, né? Tanto como a homofobia, na questão de gênero, de raça, né? Sim, na verdade, hoje o feminismo discute muito mais a questão de gênero do que se discutia antigamente A questão da transexualidade, da homossexualidade Tudo isso está envolvido nas questões feministas Então não é mais um feminismo só legalista em geral É a luta por direitos ainda, é necessária Mas também tem que se discutir outros assuntos transversais Então discutir a questão de gênero, discutir a questão de raça é importantíssimo Porque se uma mulher já é oprimida em relação aos homens Você imagina uma mulher negra Imagine uma mulher negra e pobre, lésbica Então é importante discutir essas questões com bastante cuidado Porque as opressões acontecem em diferentes níveis Dependendo da situação em que você está E para discutir tantos assuntos assim, vocês criaram uma temática diferente, né? Como que é apresentado isso no espetáculo? A linguagem da Kiwi Companhia de Teatro é a do teatro documentário Já há muitos anos E o teatro documentário, ele... Em geral a gente não trabalha com peças dramáticas A gente não trabalha nem com a ideia de personagem Então você não tem uma história com início, meio e fim Você tem quadros, esses quadros Eles podem ter todo tipo de material Material da realidade, inclusive A gente tem no carne uma cena sobre estatística A gente tem trechos de uma historiadora Chamada Michelle Perrot Que é uma historiadora importante da história das mulheres Trechos de poemas, de romances Músicas do cancioneiro popular Imagens, muitas imagens Imagens de publicidade, publicidade sexista Então tudo isso serve de material Que cria um roteiro para a peça E aí essas cenas, esses quadros Eles se interligam E se transformam então no trabalho cênico E em cena hoje você está com mais uma outra atriz Como que é o elenco? Então, são... A nossa equipe sempre é muito grande Mas em cena a gente tem... A operação toda é feita em cena Então a gente tem... Os operadores são os únicos homens Que estão ali no cantinho em cena E a gente tem no foco Duas atrizes e uma percussionista A atriz é a Mônica Rodrigues A percussionista é a Luciana Fernandes E a Mônica está no trabalho desde o início Em 2009 Enfim, tem total domínio do que está sendo feito em cena Aliás, isso é uma característica Do tipo de teatro que a gente faz Os atores e atrizes têm que ter domínio Sobre aquilo que eles estão falando Tem que saber o que eles estão dizendo em cena Eles não são simplesmente repetidores E Fernanda, o gênero da peça Do espetáculo Ele tem um pouco de... Eu assisti um pedaço E deu para entender que é um pouco dramático Mas vocês trabalham bastante com humor também Como que é discutir um assunto tão pesado E ainda conseguir trabalhar com a questão do humor? É que o humor pode ser revolucionário Ele pode te fazer pensar coisas O Brecht já dizia isso Então, a gente acha É claro que ele não é um humor que fere Justamente o assunto que a gente está falando Não interessa a nós fazer piada com as mulheres Nem com nenhuma das pessoas que a gente acha que são oprimidas Ou que estão em uma situação de desvantagem Então, o humor é usado no sentido mais da ironia De usar com inteligência Falar com inteligência alguns temas Para que as pessoas possam pensar sobre ele de formas diferentes Então, além do humor, a gente tem muita música Música ao vivo Músicas que foram criadas para a peça A gente tem muita imagem Então, a gente trabalha com cinema Trabalha com fotografia Isso tudo faz com que a gente tenha uma obra poética Porque a gente tem que se lembrar sempre que é teatro É uma obra artística E é importante que tenha qualidade estética E que as pessoas sintam prazer de usufruir daquela obra artística Mas é o prazer da obra O prazer da poesia junto com o prazer do pensamento Essa é a ideia Você vivencia o tema, o assunto, desde 2009 Que você trabalha com este assunto da desigualdade Na tua opinião, você acha que aproximadamente em sete anos Você conseguiu ver alguma evolução nisso ou não? Sim, tem pontos positivos e pontos negativos Acho que o ponto positivo é a palavra das mulheres Que as mulheres têm tomado a palavra mais E a gente está percebendo um grande número de mulheres jovens Falando sobre feminismo Isso é muito, muito, muito importante Então, hoje em dia acontece algum fato sexista ou racista E rapidamente as mulheres se organizam Ou nos blogs, na internet Ou nos veículos de mídia que elas têm à disposição E elas colocam a boca no mundo Não estão deixando as coisas passarem com tanta facilidade Tem coletivos de mulheres e coletivos feministas Que estão trabalhando e formando outras mulheres Então, isso é muito positivo, muito importante O ponto negativo é que, infelizmente, no Brasil A gente tem a possibilidade de recuar em alguns direitos das mulheres Por causa, principalmente, da bancada evangélica A bancada religiosa Não só evangélica, mas religiosa e moralista Que a gente tem hoje no Congresso Então, alguns direitos que foram adquiridos Correm o risco de retroceder Fora isso, a gente ainda tem uma discussão medieval Sobre a questão da legalização do aborto no Brasil A gente se diz um país laico Mas, na verdade, a religião influencia muito Na maneira como as pessoas Não só na maneira como as pessoas se comportam Mas mesmo como elas Como os nossos governantes Eles organizam o país e fazem as leis E isso é muito prejudicial E, nesse sentido, a gente não está vendo Realmente as coisas caminharem muito Ainda há necessidade de muita luta A gente teve a Lei Maria da Penha Implementada Isso é importantíssimo Uma lei que é importante Ela é estudada em outros países A gente teve a Secretaria de Políticas para Mulheres Que nasceu e morreu Dentro do governo atual Do governo do Partido dos Trabalhadores Então, a gente tem avanços e retrocessos Mas o que eu acho positivo É que as mulheres estão mais atentas Mas é uma luta difícil Porque, como a gente estava conversando Ela é condicionada na infância Eu até vi uma cena muito engraçada Que vocês entram em cena com uma batedeira De verdade E uma batedeira de brinquedo Então, é uma ilusão Que a gente vai contra o condicionamento Que já vem desde criança É, e o problema é que a gente não consegue Por exemplo, colocar nas cartilhas No Ministério da Educação A questão de gênero Se a gente começasse a conversar sobre isso Com as crianças desde cedo Com certeza seria diferente Então, por mais que as mães e os pais Eduquem os seus filhos De uma outra forma Hoje em dia você consegue falar Sobre a questão da homossexualidade Com mais tranquilidade Do que se conseguia antigamente Apesar de ainda ter muita, muita violência Contra os homossexuais E as homossexuais Eu acho que Quando a Simone de Beauvoir Diz Não se nasce mulher Torna-se Já em 1949 Ela está justamente falando sobre isso Que a questão do feminino e do masculino São construções sociais E se são construções sociais Elas são passíveis de mudança Agora, cabe a nós Fazer essa mudança E não é fácil realmente Num país em que A educação e a cultura São privilégios de poucos Bom, Fernanda É um assunto interessantíssimo Que a gente ficaria aqui o dia inteiro Discutindo sobre ele Mas as pessoas podem Contemplar um pouco mais na peça Você pode dizer pra gente Vocês estão em cartaz, hein? A gente está em cartaz agora No Sesc Belenzinho Mas o trabalho continua Durante o ano A gente vai apresentar Em vários outros lugares Provavelmente vamos fazer Umas apresentações Nos teatros distritais Aqui de São Paulo Então, vocês vão ter Muita oportunidade Pra assistir o trabalho Também podem entrar Na nossa página Na internet Que é www.kiwiciadteatro.com.br Lá a gente costuma Colocar as notícias Onde a gente está passando Com o trabalho Ou os próximos trabalhos Que a gente está fazendo também Muito obrigado, Fernanda E pra assistir outras entrevistas Acessem Canal7Reportagens.com.br E não deixem De nos adicionar Em suas redes sociais Até a próxima Tchau Eu acho que uma mulher Hoje não precisa ter medo De se dizer feminista O feminismo é lutar Por uma sociedade igualitária Entre homens e mulheres Igualdade de direitos Não é querer uma sociedade Contra os homens É justamente O feminismo Ele que é uma sociedade Mais justa Uma sociedade mais saudável Em que mulheres e homens Possam se realizar Então, eu sou feminista Espero que todas as mulheres Assumam também Essa posição